E a região noroeste do estado é conhecida por ser muito quente, todo mundo já sabe o quanto as árvores são importantes. Mas um levantamento feito por um projeto ambiental mostra que Rio Preto tem um déficit de um milhão e meio de árvores. Fazer compras no calçadão de Rio Preto é um hábito antigo do Rio Pretense, mas uma situação incomoda bastante, a falta de árvores. Hoje ainda está um dia gostoso, está um pouquinho nublado, mas se não é bem quente, é bem complicado. No local da fonte a sombra é vasta, mas próximo às lojas o calor é insuportável. As árvores que estão plantadas ainda são pequenas e vão alguns anos, até que possam dar a tão esperada sombra. Eu acho que quanto mais árvores para refrescar, para as pessoas puderem parar embaixo, eu acho que seria ótimo. Falta sombra, não tem árvores, não tem coberturas, não estou reclamando do comércio. Mas realmente para fazer compra num dia que o sol está alto igual hoje é complicado. Principalmente nesses bairros mais novos, a falta de árvores nas ruas é grande. Segundo um levantamento feito pelo projeto Rio Preto Mais Verde, o déficit na arborização da cidade é de um milhão e meio de árvores, o equivalente a três árvores por habitante. Às vezes parece um número gigantesco, quando a gente fala, nossa, um milhão e meio de árvores, mas é isso, são três árvores por habitante. Então as pessoas precisam se conscientizar de que cada um é responsável pela qualidade do ar de onde ela vive. E uma das medidas é essa, é plantar a sua árvore para a sua família, para os seus filhos, enfim. A Fernanda é ambientalista e fundadora do projeto Muda que a Cidade Muda, criado em 2016. Até agora foram plantadas por eles 7.900 árvores na região central da cidade, como neste trecho, na rua General Glicério. Fernanda explica que a cidade investe em mudas e planta, mas que o trabalho não tem sido efetivo. Quando a gente pega, por exemplo, o plantio das 108 mil mudas, a gente não pode colocar isso como uma ação real de trabalho de governo em prol da arborização do município. Porque isso são árvores que foram plantadas por obrigatoriedade de lei, ou seja, árvores foram arrancadas e essas outras árvores foram plantadas num cumprimento de TAC, de termo de ajustamento de conduta. Só que a gente teria que, para estar fazendo a lição de casa, estar plantando isso e mais cinco vezes isso. Segundo esta arquiteta e urbanista, a forma como a cidade se desenvolve precisa ser melhor pensada pelo poder executivo. Mas ainda assim, a população tem um papel importante. Não tirando a camada vegetal dos terrenos, dos lotes, preservando árvores, áreas verdes, preservando nascentes. Infelizmente, a forma como se faz loteamento aqui é passando um trator em tudo e aí acabam matando nascentes. Isso prejudica a recarga tanto do aquífero quanto da água superficial, dos córregos e rios. Então, existe uma forma muito ruim de urbanizar. Um levantamento feito pela Prefeitura identificou que a cobertura de projeção de copa total da área urbana hoje é de 18,57%. Vegetação de quintais, jardins, praças e áreas verdes de 24,53%. E sistemas de lazer e áreas verdes dos loteamentos entregues entre 2015 e 2019, de 1,42%. A Prefeitura segue as diretrizes do programa Município Verde e Azul, que indica que a cidade está próxima de alcançar a meta de cobertura verde. O Município Verde e Azul, ele nos dá um embasamento que a cidade precisa ter aproximadamente 50% de área verde. Rio Preto hoje, nós estamos com aproximadamente 45%. Então, estamos bem próximos do objetivo da diretriz do programa Município Verde e Azul. Uma das ações para incentivar o plantio de árvores é a distribuição de mudas do viveiro municipal. Desde 2019, pelo menos 150 mil mudas foram doadas. Nós temos também as doações para os projetos, para as parcerias com a sociedade, mas a grande parte é para as casas dos munícipes. Iniciativa pública, privada e da população, todos precisam ter consciência da importância do plantio e da preservação das árvores. Suar a camisa e andar com a garrafinha de água na mão. Vamos lá.